O Dr. Moíbo me passou uma tarefa muito direta, que é refletir sobre a liderança estratégica no setor de segurança em África. Isso é uma tarefa bastante direta, mas complicada. À medida que examinamos a África, verificamos que o continente está a passar por uma fase muito crucial da sua trajetória pós-colonial. A década da independência dos anos 60, nessa época, os nossos países se tornaram independentes, mas estamos nessa trajetória já há uns 60, fazem uns 60 anos. Mas, ao examinarmos o continente, o que verificamos é que a promessa da independência não tem sido, não tem se realizado por completo. Ao invés de verificar uma juxtaposição de duas imagens, duas realidades, por um lado, temos um continente bastante, incrivelmente rico, rico em muitos sentidos. É uma terra incrivelmente rica, oferecendo muitas oportunidades, o continente africano. Se eu for avistar as oportunidades, eu estaria aqui toda tarde, porque as oportunidades são muitas. A riqueza é grande, é impressionante a riqueza. Ao mencionar as oportunidades, eu geralmente começo com a juventude africana, uma população muito jovem, muito jovem no continente. Existe mais de África e você é abraçado pela dinâmica de uma população tão jovem. Recursos, recursos naturais. Podemos falar dos recursos humanos, mas também dos recursos naturais. cada um dos países aqui representados é incrivelmente rico em termos de recursos naturais, diamantes, petróleo, encontra-se. Todo tipo de minério, minério estratégico, encontra-se. Água é um recurso. Alguns dizem que muitas das guerras do futuro vão ser uma questão de um país lutar contra o outro para acesso à água. Temos uma abundância de água, terra, território, terra cultivável que possa alimentar uma crescente população mundial. Encontra-se em África, se vejamos a porcentagem de terra cultivável que não está a ser utilizada, a grande porcentagem encontra-se no continente africano. Se estivermos a falar em termos do meio ambiente, vejo o Congo, a bacia do Congo. E aí, para diante, a minha irmã, Gana, estava a falar do aspecto marítimo, de transporte marítimo. As oportunidades são imensas. Isso é um aspecto. Depois passamos para outro. verificamos que o continente está a enfrentar muitos desafios. No primeiro, entre esses desafios, desafios é a governação. Governação como desafio. Primeiro grande desafio. refletido, por exemplo, eu comecei a falar das oportunidades nesse aspecto dos jovens. Agora, por outro lado, também começamos a partir dos jovens, mas nesse contexto, os jovens estão desempregados, carecem de empregos. Veja, Senegal tem uma boa formação, muitos jovens desempregados, extremamente informados, com formação acadêmica, mas sem emprego. Isso é muito relacionado à questão de governação, ao déficit de governação. É a entrega de bens públicos. Eu pergunto a cada um dos senhores e senhoras, tem uma ou duas exceções. Eu sei que Maurício pode dizer que nós aprovemos os bens públicos. Outra exceção, Botswana. Botswana pode dizer, não, nós temos bens públicos para a nossa população, seixão, etc. Ótimo, mas a grande maioria, se formos ser honestos com nós mesmos, quantos países conseguem prover bens públicos à cidadania? E aqui, o que eu quero dizer com isso? Educação, habitação, saúde, estradas, infraestrutura, etc. Quantos países do continente? Cabo Verde está aqui. Cabo Verde está fazendo muita coisa como deveria. Cabo Verde, sim, está fazendo muita coisa bem. É um dos poucos países em África que, quando se vê a lista de recursos naturais, petróleo não tem, diamante não tem. Carecem de muita coisa, sim. Mas o que Cabo Verde tem? O que tem? O que? Fala. O mar. O mar. Disciplina. O mar e disciplina. O vizinho aqui sabe o que eles têm. O vizinho sabe. Por quê? Senegal olha para Cabo Verde. Como é que esses Cabo Verdeanos, com falta de recursos naturais, como é que estão a sair? Estão a sair tudo tão bem. Estão a se formar uma aula através da outra. Agora é um país de renda média. Pelo menos estão a proporcionar, a prover os bens públicos muito bem. Mas é uma exceção. Cabo Verde é uma exceção. Em geral, quando examinamos o nosso querido continente, há um grande déficit de bens públicos. Inclusive, o mais importante de todos, que é segurança. Segurança. A proporcionar segurança aos países, há pouquíssimos países que podem dizer que nós estamos fazendo isso bem. As consequências disso tudo estão ali para observarmos. Pobreza. Como podemos explicar numa terra, num continente, de imensos recursos? Como podemos explicar esse nível de pobreza que atinge a milhões? E como podemos explicar o extremismo violento que está a se espalhar como um incêndio? Umas décadas atrás, o extremismo violento era localizado, concentrado em certas áreas. Achávamos que seria por acaso. Achávamos episódico. Achávamos que iríamos nos ver livres desse problema. Mas não está a acontecer. esse bem público-segurança não está a ser entregue à nossa população. O extremismo violento está a se espalhar. Violência política também é uma das consequências desse déficit de governação, déficit na provisão de bens públicos. é essa violência pública que está a se espalhar, violência política que está a se espalhar pelo continente e também a questão da soberania cada vez mais frágil. A fragilização da soberania, a capacidade do Estado de se impor no contexto dos territórios que se diz dela está se tornando cada vez mais frágil, estar em direção contrária. 60 anos após a independência, esperava-se que o Estado africano estaria consolidado, firme, forte, implantado através do território que se diz o seu. Mas não é o caso. Não é o caso. Estamos a observar uma proliferação de grupos, grupos armados, grupos violentos a desafiar a própria existência e soberania do Estado tanto na terra como no mar. O mar é talvez até pior. Os atores não estatais funcionam livremente no mar. Nem temem o Estado porque lá não está presente o Estado. Não há nada a temer. O Estado não está lá. Pior que isso, estou a observar a fragilidade dos Estados e das sociedades. Há essa fragilidade que se observa ao visitar África. navegando essas décadas que ainda à frente. Se imaginamos que essas seis décadas têm sido desafiadoras, agora, ao olharmos para o futuro, vamos encarar muitos outros desafios. Isso agora nos leva à questão da estratégia, da liderança estratégica. Navegando essas décadas que estão em nossa frente, vai exigir muita liderança estratégica da nossa parte. Acredito que a liderança é crucial, absolutamente crucial, para realizar todas essas oportunidades que mencionamos. As oportunidades ali estão, mas não estão a ser realizadas plenamente. Os desafios lá estão, mas não estão a ser resolvidas para captar as oportunidades para a melhoria dos nossos povos e abordar os problemas, os desafios. Isso vai exigir liderança. Deixa eu, então, falar mais sobre isso. Liderança, o que é liderança? Senhoras e senhores, têm estudado esse fenômeno, muitos do nosso diálogo, nosso debate dessa semana tem sido sobre esse tema, mas deixa eu ainda acrescentar mais algumas observações sobre liderança. Em primeiro lugar, eu quero lembrar-lhes que liderança é sobre, tem a ver com quem somos, quem nós somos e o que nós somos. é um tema que atravessa muito da literatura sobre liderança, é uma definição que concentra-se nos atributos do líder, quais as qualidades do líder, quais os atributos do líder, a natureza do líder, das maneiras mais, das melhores maneiras de conceptualizar a liderança, identificar as características que definem os líderes naturais. Essa é uma escola de pensamento. Outra maneira de pensar aponta a liderança como da maneira que se age, a liderança é uma forma de agir. Desse ponto de vista, a liderança é definida como o exercício de influência ou poder, a realização, o exercício de influência ou poder para identificar quem são os líderes. Quem são os líderes desse grupo? Olhe-se para aqueles que estão a influenciar os influenciadores e, para identificá-los, temos que ver quem está a influir quem. tem um trabalho de 1984 que define a liderança como qualquer tentativa para influenciar o comportamento de outro indivíduo ou grupo. Qualquer tentativa para influenciar outro grupo ou indivíduo. essa é uma maneira de imaginar, de pensar sobre a liderança. Outra análise vê a liderança no sentido de o que se faz. O que se faz. Essa corrente de definição geralmente concentra-se no papel que desempenha a liderança. Qual o papel que está a desempenhar no contexto da sua organização, da sua sociedade, etc. Essa é uma análise muito importante. outra método de análise ou, como lhe diz a escola de pensamento, método de análise, eu queria mencionar uma define a liderança, essa outra maneira de análise, define a liderança como a maneira pela qual se colabora com os outros, com as outras pessoas, não como elas trabalham com você, mas como você trabalha com essas outras pessoas, como você colabora, trabalha com as demais pessoas. Então, a ênfase é nessa qualidade de colaboração, de forma que a liderança é uma forma de colaboração. não está a mandar nas pessoas. Isso é um chefe que faz, manda nas pessoas. Um chefe não é necessariamente um líder. Essa maneira de analisar diz que considera liderança um esforço colaborativo. As pessoas estão a te seguir porque você está a ameaçá-los ou porque se sentem como parte da equipa. Nós estamos fazendo parte de uma coletiva, de um esforço comum. Então, é essa outra forma de análise. Quando se reflete sobre essas várias maneiras de análise, há um fator, há um aspecto que todas elas compartem que é elevar, elevar o indivíduo, elevar a pessoa, a instituição, a sociedade. Esse é um elemento importante da liderança. Se não estiver a elevar ninguém ou nada, então, nesse caso, talvez você tenha dizem, se diz um líder, mas você não é realmente um líder. Tem a ver com elevar, encontre-se uma pessoa numa certa fase, num certo nível de estar. E ao deixar essa instituição, esse ou esse indivíduo, ele deve ter já alcançado um nível mais elevado, maior. O mesmo, a instituição deve ter chegado a um nível mais elevado. Então, a meta, o propósito da liderança é orientar e elevar, seja o indivíduo ou uma sociedade. Isso é liderança. Podemos falar só sobre isso, passar um semestre inteiro a falar sobre liderança. Mas eu queria já definir isso e passar para o tema da liderança estratégica. Se a liderança fundamental é o aluno primário, liderança estratégica é o universitário, não é? a liderança normal, a liderança estratégica é algo especial. Nem todos se tornarão líderes estratégicos. É preciso investir muito esforço, com muita humildade para chegar a esse ponto, para chegar a esse status, essa categoria, e para que as pessoas olhem para vocês e dizem, ali está um líder estratégico. a liderança estratégica, ao meu ver, no contexto africano, engloba uma diversidade, diversas dimensões cruciais, que no final das contas são essenciais para que se consiga a governação eficaz e o desenvolvimento. a governação eficaz e o desenvolvimento. Sem a governação, sem desenvolvimento, faltando isso, é muito difícil ter a segurança. Esse é o vínculo, portanto, um dos vínculos. sem a governação eficaz e o desenvolvimento, não teremos uma situação de segurança. O processo para superar o subdesenvolvimento, o processo para superar uma situação de insegurança, requer liderança estratégica. Requer liderança estratégica. o que exatamente é isso, liderança estratégica. Do meu ponto de vista, eu queria lhes dar seis palavras-chave essenciais que, ao meu ver, definem a liderança estratégica. Se estiver excelente nessas seis áreas, eu olharia para você e diria este é um líder estratégico. Deixe-me mencioná-los e voltar e falar sobre cada um em mais detalhes. Primeiro, visualizar. Primeiro, visualizar. Segundo, palavra-chave é avaliar. Terceiro, planear. mobilizar. Quarto, executar. Seis, adaptar. Adaptar ou falecer. Eu coloco entre aspas. Adapta-se ou faleça. vou falar de novo. Mais uma vez, fazer falar de novo. É a minha culpa que estava tocando o telefone e o telefone estava a chamar e ele não estava a prestar atenção. Se eu fosse dar uma nota, senão não iria bem. Ele é meu chefe, porque se você está sentado, eu tenho que falar de novo. primeiro, visualizar. Segundo, avaliar. Três, planear. Quatro, mobilizar. Número quatro, executar ou implementar. Seis, adaptar. adaptar ou falecer ou morrer. Adaptar ou morrer. Entre aspas. E o primeiro, líderes estratégicos sabem onde vão. Sabem onde estão a ir. Preciso saber onde estão a ir. se estiver a liderar as pessoas, uma organização ou a liderar todo um país. É preciso saber para onde vai. Onde estou a levar essa gente? Onde estou a levar esse país? É preciso saber qual o seu destino, qual o ponto A? Qual o ponto B? É preciso visualizar de maneira clara. Precisa saber o seu destino. Onde você vai? Olha, professor, vou ao ponto B. e o ponto B é isso. É os contornos, o terreno, a composição da demográfica. É preciso visualizar o destino. Especialmente se quiser transformar uma sociedade. sociedade. O que é uma sociedade ideal? Ao seu ver, estou a levar esse país do ponto A ao ponto B, ponto B sendo a sociedade ideal. O que é isso? Se visualizarmos, pode dizer, pego a opinião de outro, venho aos Estados Unidos e pego, tente imitar, vou levar esse modelo ao meu país. Isso não se faz. Nesse caso, você não tem a mínima ideia do que está a fazer. Se quiser só imitar, é preciso saber, conhecer o seu destino, focar-se no futuro. Nós, africanos, gostamos de olhar demais para o passado. histórias, ancestrais, aquilo, o legado disso, daquilo. Isso, mantém isso no passado. É preciso olhar para o futuro. Eu falo com os meus cadetes na Califórnia, quando organizo os cursos sobre estratégia, eu explico que há um motivo por que os designers, quando fabricam um automóvel, quem elabora, quem faz o design do carro, porque o vidro é muito grande e o vidro atrás é menor, porque eles não querem que você preste atenção naquilo, eles querem que você preste atenção no que está em frente. Se estiver a guiar e a prestar atenção no que está atrás, o que vai acontecer? Um acidente, um atrás do outro. Por isso que eu não gosto de dirigir em África. concentre-se no que está em sua frente e no quadro geral, no quadro maior. Alguns, eu não vou nem chamá-los de líderes, alguns chefes gostam de focar nos pormenores, quantos lápis e quantos tijolos, etc. Não, não é isso. não é o seu trabalho, não nos tijolos. Tem que focar-se na cidade, em toda a cidade, no país. É isso que está, que você quer construir. Não só uma casa, não só uma rua, concentre-se no quadro mais amplo. Isso é visualizar. Segundo tema, é avaliar. avaliar. Muitas vezes, a gente imagina que já sabemos quem somos do ponto de vista de organização, do ponto de vista de um país, de uma sociedade, que nos conhecemos, que sabemos quem somos. líder estratégico, líder estratégico, é cuidadoso, no sentido de precisar saber exatamente quem e o que somos. Precisa se conhecer, ter um autoconhecimento, precisa ter autoconhecimento. Se autoconhecer, e já fizemos a metade da jornada. Avaliar seus próprios pontos fracos e as suas vantagens. é preciso avaliar, portanto, quais são as suas capacidades, quais as suas vantagens, desvantagens, quem está em sua equipa, em quem você pode contar. é preciso avaliar dessa maneira e constantemente avaliar. Pode ser um pouco chato, mas é absolutamente crucial. Avaliar também quer dizer entender aonde se encontra num definido momento, o terreno onde se encontra num definido momento. Entender o seu ambiente estratégico, isso é crucial. Não pode começar a caminhar sem conhecer o terreno, o bairro. Esse é um dos grandes enganos, um dos grandes erros que os estados africanos fizeram após a independência e começaram a caminhar sem conhecer o terreno, sem conhecer o contexto. Como se navega o contexto da Guerra Fria? vamos fazer a aliança aqui, a aliança ali. Não é assim. Como se navega os sistemas complexos econômicos, por exemplo, onde não se determina, define os preços dos seus próprios recursos? Está a vender petróleo, diamantes, mas você não está lá para definir o preço daqueles produtos. Precisa entender onde se encontra o terreno estratégico em que você se encontra. Se não entender o terreno estratégico, irá se encontrar em um problema. É preciso compreender a sua capacidade de moldar o seu ambiente estratégico. Depois, planear, planeamento. temos uma visão, visualiza o destino, ótimo. Agora, como se transforma aquela visão numa realidade? Como se realiza essa visão? Voltando ao começo, a promessa da independência, isso era uma visão, a promessa da independência. Eu tenho estudado a política africana, a sociedade de economia africana já há décadas. Estudei a história da África sobre os grandes líderes africanos, Senghor, Gouan, Cabral, todos eles. Seperturei, todos eles. Tínhamos grandes visionários. Nirere, Kaunda, tantos grandes visionários. Se me diga se qualquer um desses sonhos deles se tornam realidade, algum? Zero. Algum sonho deles se tornou realidade? Leia os manifestos deles. Quando expulsamos os colonos, os europeus, o que aconteceu? Queríamos a boa sociedade, mas não existe em África. Onde existe? Aquela sociedade da qual sonhamos. Essa questão de transformar a visão a uma realidade. ótimo, um bom começo. Como transformamos isso em uma realidade? Como realizamos isso? Direção, em que rumo vamos tomar? Se o norte está ali, não vai para o sul, se quiser ir ao norte. com o tempo você chega lá, mas vai demorar. É essa direção número um. O sequenciamento é importante. Qual o primeiro passo? O segundo passo, etc. Essa questão de a primeira, às vezes se toma o passo número cinco, depois vai para o quatorze, depois volta ao segundo passo, isso demora para realizar as coisas. Se tiver uma noção de sequenciamento e do seu rumo, tem-se uma oportunidade muito melhor. Quanto ao planeamento, a questão de prioridade é importante. definição de prioridade, qual a sua prioridade? São prioridades políticas? Sua prioridade é no âmbito do desenvolvimento, a segurança? Quais são as suas prioridades? prioridades? Se não tiver definido prioridades, você vai atribuir mal os poucos recursos que se tem e não vai alcançar o seu objetivo estratégico. Planeamento também implica escolher o rumo mais adequado. Há muitos rumos para escolher, mas qual o mais adequado? Qual aquele? Eu vou seguir esse rumo, esse caminho, um definido caminho e vou ser consistente ao perseguir o meu objetivo e vou chegar àquele destino, seja segurança, desenvolvimento. Alguns países já o fizeram e os resultados estão ali para estudarmos. quanto ao planeamento, é preciso ter cuidado de não deixar nada assim em jogo. Eu sou Nigéria, por exemplo, porque já que eu sou Nigéria, as coisas boas vão acontecer. Não deixe nada ao azar. Só porque você tem petróleo, ah, eu posso relaxar. Eu tenho bastante petróleo e o meu futuro está garantido. Não deixe nada ao azar. Não confie. Não coloque o seu futuro nas mãos dos outros. Planear é o quê? Você assume responsabilidade por seu próprio futuro. Responsabilize-se por seu próprio futuro. Olha, eu quero chegar até lá. E eu? Não, meu amigo nos Estados Unidos. Meus amigos nos Estados Unidos, na Europa. Ou na China. China é amigo de todo mundo, né? Tudo bem. Não coloque o seu futuro nas mãos deles. É o seu futuro. Não o futuro deles. É o seu futuro. Mantenha-o em suas mãos. Estou quase no final. Mobilize, mobilize recursos. É preciso mobilizar os recursos. Só porque estão lá os recursos. Talvez esteja sentada em cima de um monte de ouro. Uma montanha de ouro. Mas é preciso mobilizar aqueles recursos. Todos os nossos países, não? Os recursos humanos lá estão. Mas quantos países estão realmente a mobilizar os seus jovens? Quantos estão a mobilizar os jovens e orientando os jovens para seguirem um definido rumo? Para realizarem o que o país precisa? Então, é a mobilização. Estamos administrando mal os nossos recursos. Gerindo mal os recursos. Recursos humanos, estamos a exportar todos os capazes, inteligentes. Estamos a exportar. A Europa está a receber. Os Estados Unidos. Esse é um país, um belo país. Você manda os melhores africanos, os africanos mais inteligentes e capazes para aqui. E os americanos agradecem. Expulsa a África. Eles param aqui. Ótimo. Estão a exportar tudo. Recursos estão até exportar dinheiro, divisa. Até divisa, até moeda. Estão a exportar tudo. É preciso reter alguma coisa. Mobilizá-lo e utilizá-lo bem. Alocar, atribuir esses recursos de maneira eficiente para que esses recursos produzam e ajude vocês a criar esses bens públicos que todos nós precisamos e de forma que realizemos a segurança e o desenvolvimento. E depois, o que é executar ou implementar, pode organizar uma estratégia, uma excelente estratégia, mas se ficar parado ali, mostra para todo mundo. Olha aqui a minha estratégia. Que orgulho. Tenho aqui uma estratégia de segurança nacional. Veja só, tem uma estratégia marítima. Eu tenho aqui uma estratégia, seja o que for. Só a estratégia. No longo dos 20 anos, são os planos 2020. No início do século XXI, todo o país africano já elaborou uma visão de alguma coisa. Primeiro a visão 2020, não? Começou com a visão 2020. As pessoas pensavam que 20 anos já era o suficiente. Agora, a visão 20 e 63, quando seremos todos no caixão. As visões lá existem. As visões são muitas. Todos os países têm. No continente, como um todo, tem uma visão. Mas quantos têm sido implementados, executados, implementados? Quantos? Bem, não houve. Implementar, executar. É preciso fazê-lo. Um líder estratégico que faz tudo e no final do dia não executa a sua estratégia, não é um líder estratégico. Para executar, em primeiro lugar, ao meu ver, o segredo é reside nas pessoas. Quem está a trabalhar com você? Procure as pessoas eficientes, boas, humildes, pessoas profissionais que podem trabalhar da melhor forma possível e procure motivá-los para realizarem o que podem, para realizarem o máximo. Se puder fazer isso, é bem possível que estará bem. Mas não faça, não simplesmente motive as pessoas, mas tente responsabilizá-los. Responsabilização é um ponto crucial. Se quiser ser um líder estratégico, é preciso motivar as pessoas e responsabilizá-las. Primeiro erro é a oportunidade de aprender. É um aprendizado. É preciso ser bastante firme. Perdão. O segundo erro é preciso estar bem firme, porque é preciso implantar uma cultura de excelência em sua organização. Precisa implantar uma cultura de excelência. Não pode ser. Não se pode ser um líder estratégico e tolerar um desempenho relaxado, débil. Precisa ser firme. primeiro erro é uma oportunidade e um aprendizado. E precisa humildemente sentar com a pessoa e explicar qual foi o engano, qual foi o erro. Segundo erro, precisa ser mais firme, mais severo. Precisa explicar a todos que não tolera-se incompetência. ineficiência não será tolerado, etc. Se precisar de despedir alguém, qual o problema? Despede. Despede a pessoa e contrate alguém que possa fazer o trabalho. e depois precisarmos para o final adaptar. Se não adaptarmos, vamos cair para trás porque o mundo não espera ninguém. Não pode dizer ao mundo pare, o mundo pare porque eu sou a África e eu preciso me preparar. Isso nunca vai acontecer. O mundo vai dizer tchau. Ele vai dizer qual é o problema dessa gente? O cara vai dizer eu sou africano, me espere. Não, não é assim. Preciso adaptar em todos os níveis. Mesmo ao nível individual, pessoal, é preciso se adaptar. É preciso manter-se com os tempos em todas as fases, senão vai ficar para trás. Como então chegamos a então conseguimos essa capacidade de essas capacidades de liderança estratégica? Para mim é de duas formas. Primeiro é formação e segundo é prática. Primeiro formação. Capacitação, formação é uma questão de aquisição do conhecimento. A aquisição é preciso esforçar-se, empenhar-se para adquirir o conhecimento, capacidades e eu diria também que é aquisição de sabedoria, sabedoria, porque a liderança requer sabedoria, sagacidade. é preciso constantemente se capacitar, não pense que já é mestre, seja constantemente um aprendiz, para sempre um aprendiz, esse é o segredo. Aprenda, estude, aprenda dos demais, dos outros, aprenda mesmo dos erros dos outros, é aquisição, de esse modéstia à parte, esse é um excelente exemplo de capacitação, de formação, isso aqui, esse nosso curso, é preciso praticar também. Tem adquirido, tem se adquirido todo esse conhecimento, essas capacidades, a sabedoria, é preciso agora servir, é preciso aplicar, ou implementar, ao voltarem aos seus países após o curso, sim, tem um pouco de, sei, as suas capacidades, alguma formação, não sei quanto a sabedoria, adquiriram a sabedoria, isso não sei, um pouco aqui, um pouco ali, volte e implemente isso tudo, pratique isso, transforme as suas entidades, as suas organizações e os seus países, transforme o continente. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto O que é isso?